E uma condutora de 32 anos ficou ferida em um acidente no bairro Langiru, por volta das 15 para 7 desta sexta-feira, na cidade de Teutônia. De acordo com a Brigada Militar, a colisão lateral entre um Prisma de Teutônia e um Voyage de Itacoari ocorreu na esquina da Avenida 2 Leste, com a Avenida Getúlio, com a rua, perdão, Getúlio Vargas. A mulher sofreu ferimentos leves no ombro e foi encaminhada ao atendimento hospitalar pelo SAMU. O condutor do Prisma, de 32 anos, não ficou ferido.